Toca o meu coração, indizível emoção Que se traduz em som das pedras, som das águas Tudo é som E continua soando linda a canção de um outro dia Vem pro sereno que lá vem vindo, lá vem vindo A melodia se desviando dos automóveis Um após o outro, atrás do som, haveremos de dançar Sobre teclados, duas estrelas e sonhar É mesmo com a eu guia Milhões de vidas pra te darem melodias Ainda ontem busquei por você Me disseram quem sabe ninguém Nada sabe o sorriso de ontem Não cabe na nossa bagagem É meu amor quem nos defenderá A não ser a canção que nos alertará O que somos será O que fomos e nunca perdemos E continua soando linda a canção de um outro dia Com outra roupa, outro destino E sonhar é mesmo linda Eu guia Milhões de vidas pra te darem melodias vai pra te darem melodias Amém. 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 Amém.